O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá Motocas, hoje o canal desembarca na Argentina e vamos falar pela primeira vez da Motomel, fabricante com mais de 25 anos de experiência no mercado argentino, comercializando mais de 60 modelos por lá. Mas não vamos falar da história da montadora, nada disso. Vamos falar de um modelo, a Sirius 190, pedido do Braz, inscrito aqui do canal Gabriel BILMOTOCA. A Sirius é um modelo de entrada para pessoas exigentes, uma moto bem bonita, características esportivas e ideal para uso diário. Antes de falarmos um pouquinho das configurações da moto, vamos dar aquela olhada no visual. E o visual agrada bastante, pois logo de cara já notamos a moto equipada com freio a disco em ambas as rodas, freio a disco em formato de pétala, suspensão dianteira invertida. O farol lembra bastante as nossas motos de entrada tradicionais. A carenagem conta com desenho agressivo, aletas que se estendem até mais embaixo, banco inteiriço em dois níveis, alça pro garupa bem moderna, escapamento todo preto, proteção para o escape também em preto. Notamos a presença de anti-spray na roda traseira e o motor todo à mostra. Porém, o motor está pintado na cor preta, deixando tudo bem harmônico. Motor inclusive monocilíndrico, há quatro tempos, são 198,8 centímetros cúbicos de cilindrada. Esse motor gera até 15 cavalos de potência a 8 mil RPM. Moto equipada com câmbio de 5 velocidades e um tanque bem pequeno com apenas 11 litros. Uma 190 com potência de 160. Essa moto me lembra bastante as motos da Zongsheng. Aí os nossos especialistas vão poder comentar aqui embaixo sobre a fabricante da moto. A Motomel fabrica vários modelos, mas eu acredito que essa moto seja uma moto importada. Pelas características, acredito que seja até uma moto da Zongsheng. Posso estar enganado. A moto é vendida em quatro combinações de cores, grafite preto, grafismo verdinho, uma parte também em branco. A próxima cor é uma cor bem bacana, azul metálico, parte do grafismo em verde, parte do grafismo em branco. Predominante vermelho com grafismo branco e também a moto branca, com grafismo bem discreto, parte em grafite, parte meio cinza. Confesso a vocês que o visual da moto me agradou bastante e resolvi mostrar para você aqui no canal. Como a gente pode ver, a moto conta com iluminação em LED. Temos ainda um indicador em LED aqui na carenagem. Como podemos ver nessa foto, ela conta ainda com uma parte parecida com a DR-160, imitando fibra de carbono. O visual é aquele visual de moto premium, porém o painel é bem simples. Visual bem simples, mas as principais informações estão por aqui, como indicador de combustível, conta giros, indicador de marcha, relógio. O painel da conta do recado, porém, merecia ser mais bonitinho. Antes de continuarmos aqui com as informações da Sirius 190, te peço humildemente aquele like. Você deixando o like no vídeo, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bacana e que ele merece ser visto por mais pessoas. Então, mãozinha para cima. E se não curtiu, mãozinha para baixo, tá bom? Faz aí tua inscrição no canal, se você já é inscrito, seja membro. Daqui a pouquinho é às 8. Tô lá na rádio motoca.com.br. E seguimos aqui com as informações. A moto conta com uma taxa de compressão de 9,2 por 1, partida elétrica e também a pedal. Agora, uma coisa interessante é que na ficha técnica mais detalhada, a capacidade do tanque subiu para 16 litros, o que deixaria a moto muito mais interessante. Na primeira parte da ficha é 11 litros, na segunda parte 16 litros, o peso a seco é 128 quilos. Galera, quem eu posso recorrer para saber se a moto realmente tem 11 litros ou tem 16 litros? Eu não vou ligar para a Argentina. Mas, realmente, 11 litros estava muito pequeno. Agora, 16 litros, a moto fica bem mais interessante. Pneu dianteiro 110-70-17, na traseira 120-70-17. Moto com suspensão dianteira invertida e com o monoshoque ajustável na traseira. Configuração de moto premium, 16 litros realmente muda tudo. Mas, os caras deveriam acertar isso daí, né? Isso daí! Bom, comenta aí o que você achou da moto. Se você acha que valeria a pena. Como podemos perceber, a Argentina é um mar de motos. É muita moto, vários modelos. Moto para todos os gostos e para todos os bolsos. Eu estou indo nessa. Segue a listagem dos apoiadores. Se você ainda não é inscrito, faz aí a sua inscrição. É vídeo todo dia, às 7h30 da manhã. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau.